Dia de fazer uma roupa com essa mini máquina de costura. Oi, sofrinhas! Tudo bom? Eu sou a Rati e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Recentemente, vou ser pra vocês aqui no canal, um unboxing mostrando, abrindo, testando essa mini máquina de costura. Ela é super mega ultra fofinha e, como vocês podem ver, minha mão aberta é o tamanho dessa máquina. Então ela é super mega ultra, pititica, fofinha. E vamos ver se, de fato, dá pra fazer uma roupa com essa máquina. E que machô! Percadinhos escolhidos. Eu vou fazer uma blusinha com esse daqui, que é amarelinho de abelhinha. Eu comprei faz algum tempo, mas eu acabei comprando pouco. Então não vai dar pra fazer muita coisa. Na verdade, eu ia fazer a blusinha. Esse modelinho daqui, ele já tá bem velhinho, mas eu gosto desse modelinho. E não vai ser o suficiente, porque tem pouco amarelo. Vai faltar pra fazer a manga. Então eu pensei em fazer a manga nesse tecido preto, que é mais molinho. Esse é um tricoline e esse daqui é uma viscose. Então eu acho que vai ficar bonitinho, já que tem pretinho aqui, na abelhinha e no escrito. Como eu não tenho nada pra colocar de zíper, de fecho, eu também acabei escolhendo esse modelo que tem elástico. Aqui, elástico na manga, pra poder servir. Então eu não tenho zíper. Vou utilizar elástico. Porque essa blusinha aqui, esse modelinho vai ser perfeito pra gente começar a fazer o marrom. Eu vou utilizar essa própria blusa pra tirar a modelagem. Vou esticar onde tem o elástico, né? Pra tirar o molde. Vou cortar pra gente começar a costurar e ver se vai dar tudo certo na mini máquina de costura. Então eu acho que vai dar tudo certo na mini máquina de costura. blusa tá aqui, já alfinetei a manguinha preta com o estampado, porta alfinetes, elástico que eu vou usar, tesoura. E vou utilizar também esse negócio aqui, esse suporte, que eu até ensinei a fazer aqui no canal. E esse, e aquele ali de florzinha. Porque aqui, como eu já mostrei no último vídeo, quem não acompanhou o vídeo dessa máquina, vou deixar o ir no card, que fica aqui no cantinho. Que eu já mostrei o que vem com a máquina, um box, testando. E aí eu descobri que tem esse negocinho aqui, pra poder colocar o carretel, só que o carretel pequeno. E como vocês podem ver, eu até tenho alguns, só que não branco. Então eu vou utilizar o carretel grande, que é o que eu mais uso no dia a dia. Vou passar a linha na máquina, e eu tive que ficar bem no cantinho. E não como que eu vou usar aqui, gente? Tem que ser grande? Se não como que eu uso o pé? Aí eu vou ter que ir na mão, se for na mão, a gente vai apertando o botão aqui, né? Mas eu gosto de usar o pedal, porque assim a gente usa as duas mãos pra guiar o tecido, né? Vamos ver, tem linha branca aqui embaixo? Tem. Vamos lá, vou passar a linha, e a gente vai comentar o que será. Vamos ligar ela. Onde que liga mesmo? Acho que aqui, né? Liguei. Liguei, filha. Ué? Ué? Tava funcionando. O que aconteceu com você, meu bem? Não descobri. Gente, novidade aqui. Vocês estão vendo a luzinha? A máquina não funcionou na tomada. Mas eu coloquei uma extensão, ela funcionou. Você já viu disso? Eu nunca vi disso. A luzinha tá aqui. Aí, ó, a luzinha. Tá com a luzinha ligada. Agora eu coloco na tomada, E aí? Não vai, nunca me disse. Que loucura, filha. Tudo bem, vamos colocar na extensão. Se você só funciona na extensão. Vamos lá. Ah, eu vou colocar a agulha, porque a última vez eu fui transportar ela, eu tirei a agulha. Mas vamos colocar ela de novo aqui. Tentava que se fosse ter uma agulha, né? Vamos passar aqui a agulha. Acho que acho que nem preciso da chavinha. Vou colocar 12. Pode ir aqui. Baixo a agulha aqui. Puxou. Ixi, eu apertei a agulha e girou, filha. O que é isso? O que é isso? Volta aqui, tá certo. Eu tô colocando a agulha e tá girando. Mas tá meio estranho. Vamos testar. Testar a pasta aqui. Passando agora por esse furinho. Eu detesto ficar passando as coisas assim. A gente precisa pegar a pinça. Parece que a agulha nessa máquina é o contrário. Normalmente nas agulhas caseiras parece que é assim. O furo da agulha fica virado pra frente. Mas nessa parece que é de lado. Porque ela só tá encaixando de lado. Diferente. Não sei porquê. Vamos ver se é assim mesmo. Bom, já passei aqui. Já passei aqui. A linha tá ali embaixo. Vamos pescar ela. Descendo. Subindo. Pesquei. Que bonitinha. Parece de piquete. Ai, ai. Fulei meu dedo. Ai, meu dedo. Fulei do alfinete. Vamos lá. Vocês estão pertinho. Vamos ver agora se eu consigo costurar alguma coisa nessa máquina. Ai, fulei meu dedo. Peguei ele aqui na blusa. Bem no alfinete. Máquina bem na pontinha da mesa. Ops. Porque senão eu não consigo pisar no pedal. Vamos. Tirar o alfinete. Colocar aqui, ó. No porta-alfinete que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Vou deixar o card aí no cantinho. Vamos colocar o tecidinho. Aqui. Vamos descer o calcador. Arruma esse calcador. Arruma esse calcador. Senão vai quebrar a agulha. E desce. Vamos lá. Costurando. Ai, meu Deus. Ixi. Tortou a agulha. Tortou a agulha. Tortou. Vamos trocar. Vamos trocar. Esse pezinho parece que fica meio que saindo do lugar. Por isso que ficou batendo ali na agulha. Vou pegar a outra agulha. Ok. Vamos para a segunda tentativa. O pezinho aqui, ó. Tá vindo para cá. Tá batendo na agulha esse pezinho. Deu uma acertadinha nele. Vamos ver. Segunda tentativa. Posicionado. No lugar certo. Nem sei como dar retrocesso nessa máquina. Qualquer coisa depois não é ver. Desce. Colcador. Ai, na hora que desce ele fica torto, filho. Não torta não. Fica no lugar. Vamos lá. Segunda tentativa. Calma, filha. Calma, filha. Devagar. Sem o pedaço é muito rápida. Vai. Uh. Tá costurando? Não sei se tá costurando. E agora? Com o tecido. Com o calcador. Vixe, puxou a linha. Vai. Vai. Rebentou a linha. Rebentou a linha. Aquele dia dá a costura bonitinho. Pera aí. Vou pegar um outro pedaço de tecido para a gente testar um pedaço de tecido. Ah, é. Tinha dado o bololô, né? Aí eu passei. Ah, tá. Tá certo. Agora eu costurei aqui. Tá certo. Agora vamos de novo. Terceira tentativa. Arruma aqui. E vamos lá. Ah, tá rindo. Vamos lá. Costura. Costura. Isso aí. Grita e esgoela. Só que acho que a velocidade não é retrocesso, né? Não sei se essa máquina tem retrocesso. Vem aqui. Qual é? Tá ali, ó, gente. Costurou. Ó, tibito. Ficou bonitinho. A primeira coisa não passa duas costuras para ter certeza que não vai descorturar. Vai fazer um acabamento depois por dentro. Ixi, saiu a linha. Isso acontece, gente. Deixar um pouquinho a linha e ela escapa. Ela escapulhe. Vamos repassar a linha aqui. Vamos lá. Já tendo algumas considerações aqui. Tem que ter um pouquinho de paciência. É uma máquina, assim, bem simplesinha. Bem baratinha. Então a gente pode perceber que as coisas nela não é perfeito, né? E importa, às vezes, assim, que você precisa gastar pouco e tal. A gente tem que aprender a ter paciência. É a vida. Pra soltar ali em cima. Depois a gente puxa pra não entortar a agulha. Porque senão entorta a agulha. Puxa aqui. Pra soltar ali em cima. Depois solta na agulha. Aí vem e corta e deixa um tanto bom, né? Olha, tá indo. Tá costurando. Às vezes não fica retinho e perfeito. Mas é o que tem pra hoje. Eu vou costurar tudo o resto aqui. E vou falando pra vocês o que eu tô achando. Que é completamente diferente do que a minha. Então tem que ter um pouquinho mais de paciência. Um pouquinho mais de jeitinho. E ir arrumando o pezinho aqui. Também tem que ir puxando aqui atrás. Normalmente as máquinas puxam. Mas essa se você não puxar parece que dá uma enroscada. Olha que o ponto é bonitinho. Depois que eu regulei ela. Que bonitinho. Tá um pouquinho grande. Mas não tem como escolher o tamanho do ponto. Então vai ser mesmo, né? Olha que beleza. A gente já tem uma manguinha costurada. Na frente e na parte de trás. Se a gente quiser dá até pra gente fechar aqui. Eu acho que assim. Como a ideia é usar só essa máquina hoje. Eu não vou usar o verloque pra fazer o acabamento interno. Então eu acho. Que eu poderia dobrar. Passar uma costurinha aqui. Pra ficar com o acabamento melhor dentro e fora. Poderia também fazer outro tipo de costura. Só que eu devia ter costurado ao contrário. Se eu fosse fazer costura francesa ou inglesa, né? Mas eu esqueci desse detalhe. Então eu vou fazer assim. Vou fazer nas gambiarras mesmo. Vou dobrar uma vez. Vou dobrar duas vezes. E vou passar uma costurinha aqui. Desse jeito mesmo. Só pra não ficar desfiando aqui do lado de dentro e ficar feio. Essa blusa não vai ter problema. Porque eu já fiz ela mais larga e maior. Então essa dobrinha aqui não vai interferir em nada. Vamos ver se ela costura várias camadas. E vamos ver se essa minha gambiarrinha aqui também vai ficar um acabamento bom dentro, né? Tcharam! Que boa agulha! Menos duas agulhas. Vai sair caro essa brincadeira, hein? Vamos costurar. Então olha pro pessoal. Falou? Gato costurei. Olha o ralo. Tá costurando. Não tá ralo. Você gosta de costurar? Ó, tchucu, tchucu. Ó, tchucu, tchucu. Uh, lindo! Não quer colo, né? Pronto. Só vez, só tô pelo que eu tô com roupa preta. Mas tudo bem. Vamos lá. Eu achei assim. Não ficou tão retinho. Porque eu tô sempre começando. Não na beirada do tecido. Tô começando, tipo, a dar uns dois dedos. Aí eu começo a costurar. E depois eu volto ao contrário. Eu costuro o que faltou. Porque parece que como o dente aqui é meio alto, né? É aberto. Parece que quando eu coloco o comecinho do tecido. Parece que ele meio que enrosca. Embola a linha. Então o que eu achei assim, mais ou menos, aqui. Eu consegui me virar. É dando uns dois dedos assim. Começo a costurar. E depois o que faltar, volto e costuro esse trecho. E também porque eu não sei onde dá o retrocesso. Então o retrocesso eu faço isso também. Vem aqui e costuro de novo. Que isso vai ser o retrocesso. Como eu dobrei, ó. Dentro ficou bonitinho. E do lado de fora também, ó. A costura também ficou bonitinha do lado de fora. Tá vendo, ó? Que bonitinha. Então assim, a gente não tem um verloque. Vai ficar esse pedacinho assim, ó. Dobradinho. Mas vai ficar um acabamento bonito com uma única máquina. A gente tá se virando. A gente se vira com o que tem e o que pode. Vai ficar bonito dentro e fora. Aí, ó. Já fica um acabamento pra vocês. Ok. Depois de... Vejamos. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco agulhas quebradas. Eu descobri que o pezinho tava precisando apertar. Por isso que ele ficava saindo de um lado pro outro. Tinha que ficar segurando aqui. Então. Agora que eu apeitei bem. Ó o pezinho, ó. Não sai do lugar. Apeita mal um pouquinho. Aí. Não sai do lugar, meu povo. Então se a sua máquina tiver acontecendo isso. Só apertar aqui do lado do pezinho. O parafusinho aqui, ó. Esse aqui. Você vai resolver seu problema. E não vai precisar quebrar todas as agulhas, viu? Mas aprendendo, né? Eu achei que era solto. Era mole assim mesmo, né? Mas resolvido. Ai. Um problema resolvido. Uma coisa a menos. Vou prosseguir, então. Agora que eu já resolvi isso. Eu espero não quebrar mais agulhas. Já consegui fazer todos os acabamentos na parte de dentro. Eu vou colocar o elástico agora. Vamos testar. Ver se vai dar pra colocar certinho aqui. Normalmente dá pra usar um calcador especial. Ou algo do tipo. Um pontinho flexível. Mas nessa máquina não dá. Porque ela não tem essa opção de ponto. E também não tem a opção de trocar calcador. Então. Vou começar costurando alguns pontinhos. E vamos então. A moda antiga esticando mesmo. Com cuidado. Porque senão. Ai. Senão a máquina vem junto. Ai meu Deus. Já soltou. Já. Olha ele. Calma. Calma. De novo. Vamos tentar de novo. Eu dei uns pontinhos, gente. Não deu certo. Porque. Não tem retrocesso. Pelo menos eu não achei retrocesso nessa máquina. Se alguém souber se tem retrocesso aqui me fala. Porque eu não achei não. Nenhum botãozinho de retrocesso. Pelo visto eu vou ter que segurar então. Se não der certo de um jeito a gente vai pro outro caminho, né? Em elástico agora não dá. Porque a gente já escolheu essa roupa. Não tem mal o que fazer. Tem que ter elástico. Alguns pontinhos. Não. Vamos mudar de estratégia. Puxando pronto. Tá frouxo. Então vamos pra segunda opção. Eu não tô conseguindo costurar esse elástico. Na hora que eu puxo parece que ela enrosca. Então assim. Algumas coisas. Eu acho. Não vou afirmar com toda certeza. Mas eu acho que essa máquina aqui não tá indo tão bem. Porque a regulagem tava perfeita. Então eu acho que isso aqui é questão da máquina. Posso estar errada. Porque na outra máquina eu faço assim e dá super certo. Então talvez essa máquina. Como não tem opção de botão. Eu só... Tem como regular assim a tensão do ponto. Que tá perfeita. Então eu acho que não sou eu. Eu acho que é a máquina. Quem não falou isso. De que eu acho que não sou eu. Pelo seguinte motivo. Muitas vezes eu recebo comentário. De pessoal falando pra mim. Que ai porque a máquina não tá funcionando. Porque a máquina é isso e aquilo. E a maioria das vezes. 90% das vezes. Não é a máquina. É a pessoa que não tá sabendo usar a máquina. No caso do calcador. Realmente era a máquina. Vocês viram que não era eu que estava quebrando. Entortando a agulha. Era o calcador aqui que tava meio molenga. E aí saia do lugar. Até agora sim. Mesmo apertando. Às vezes ele sai um pouquinho do lugar também. Então isso é uma questão da máquina. Não sou eu que não estou sabendo usar a máquina. Não sou eu que estou colocando errado. A agulha. Poderia ser. Às vezes tá entortando. Às vezes tá quebrando. Porque a pessoa não tá sabendo colocar a agulha. Porque a pessoa tá usando o tecido errado. Nesse caso não. Era problema da máquina. Então por isso que eu acho que isso de tá esticando elástico. E enrugando. Eu acho que é um problema dessa máquina. Porque eu faço isso nas outras duas máquinas. E sempre deu certo. Tá? Mas não é por isso que a gente vai desistir não. A gente sempre acha um outro caminho. Talvez a gente não vai pela direita. Vamos pela esquerda então. A gente tem que saber dar uma adaptada aí, né? Já que eu não consigo costurar o elástico do jeito que eu costumo costurar. Eu vou fazer então uma casinha. Fica até a dica aí pra quem tiver a máquina. Eu marquei aqui um pontilhado. Da onde que é o elástico. Então eu vou fazer uma casinha. Eu vou dobrar aqui, ó. Do lado de dentro mesmo. Vou passar uma costurinha aqui. E aí vai ficar uma casinha. Pra eu poder passar o elástico dentro da casinha. E vai ficar meio que embutido. Também não fica ruim. Não era o que eu tinha planejado. Mas é uma outra opção, né? Vamos fazer assim então. O projeto que eu tenho pra hoje. É o que vai ser. Eu vou utilizar agora, ó. Isso daqui que eu mostrei num vídeo recentemente. Essa semana. Eu vou deixar no card. Que fica aí no ian. Aí no cutinho da tela. Que é um passador de fita. Ou de elástico. A casinha ficou do lado de dentro. Ó. Passei duas costurinhas. Só pra ter certeza que não vai soltar. Porque como vai elástico. Vai ficar puxando bastante, né? E esse negocinho de passar elástico é bom, hein, gente? Tava na dúvida. Porque essas coisas do da Iso é mais baratinho. E tem algumas coisas que funcionam. Outras nem tanto, né? Mas esse daqui e o outro. Que também é de passar fita e elástico. Nossa, é muito bom. Ajuda demais. E vocês já estão vendo aqui na prática testando, né? Vou dar alguns pontinhos à mão mesmo aqui. Só pra fechar o elástico. Vou aproveitar também. Usar a agulha daquela cartela. Do vídeo que eu acabei de falar. Que foi testando o produto do da Iso. Então, ó. A agulha desse kit aqui. Eu vou aproveitar e usar. Eu gostei bastante também das agulhas. Agora, nessa parte aqui, que é do pescoço, eu precisaria costurar o elástico ou fazer uma casinha igual fiz aqui embaixo. Só que se eu deixasse do jeito que tava, ia ficar descosturando. Aqui é a pontinha, tá vendo? Então, o que que eu fiz? Eu dobrei uma vez e passei uma costurinha em toda a volta. Assim. Ficou desse jeito. Uma costurinha aqui. E agora eu vou dobrar e passar uma nova costurinha. Dessa forma, a pontinha aqui não vai ficar desfiando. E aí eu vou fazer uma casinha, passar elástico por aqui também. E a blusinha ficou pronta. Antes de eu mostrar o resultado pra vocês, eu quero mostrar o vestidinho. Lembra o vestidinho de morango que a gente fez junto aqui no canal. Vou deixar o card no i que fica aqui no cantinho pra vocês acompanharem. E eu sei que vocês querem ver como que ficou a blusinha. Eu vou mostrar ela aqui na minha mão. Vou mostrar uma vez e depois eu vou vestir pra vocês verem. A blusinha ficou assim. Como eu disse, eu não tinha muito tecido amarelinho. Então eu utilizei um outro pedaço de preto pra complementar. Não quis mudar a linha. Que já era o que eu tinha na máquina mesmo ali. Acabei costurando tudo com a linha branca. Que não ficou tão feio, mas se eu quisesse, poderia ter utilizado a linha preta aqui. Coloquei um lacinho que tinha sobrado um pedacinho de fitinha aqui. Aí coloquei esse lacinho. Ficou bonitinho. Tentei fazer o melhor acabamento possível. Ó, barrinha de baixo. O elástico dentro ficou embutido. Na parte de cima também, ó. Elástico embutido. Na parte de dentro, ó, o acabamento. Não vai ficar desfiando aqui. Não vai ficar desfiando na lateral. Tá vendo? Eu fiz todo o acabamento embutido na blusa. Então dá sim pra se preocupar com o acabamento. Pra fazer uma coisa bonitinha com essa máquina de costura. A única coisa é que como eu não sabia que ela não costurava elástico do outro jeito. Eu tive que fazer essa adaptação. A blusa ficou um pouquinho mais curta do que eu queria. E um pouquinho menorzinho também na largura. Né? Mas não é nada que assim, eu aprendendo agora, entendendo. Essa máquina não consiga arrumar umas próximas vezes que eu for costurar. Vou vestir então pra vocês verem como que ela vai ficar no corpo. Pera aí. E a blusinha ficou assim. Eu gostei do resultado. E eu só cheguei por causa de algumas coisas que eu tive que mudar ao decorrer da costura. Porque essa máquina não fazia algumas coisas que a minha outra fazia, principalmente com o elástico. Ela ficou um pouquinho mais curta aqui. Era pra vir um pouquinho mais pra cima, mas como eu tive que dobrar, acabou ficando essa parte um pouquinho mais curta. A parte aqui da cintura, na verdade, isso daqui era pra vir aqui mais em cima e a cintura mais pra baixo. Mas eu perdi um pouquinho aqui de comprimento por causa do elástico. Perdi um pouquinho aqui porque eu tive que dobrar duas vezes pra colocar o elástico. E aí acabou ficando assim um pouquinho mais curta do que eu queria. E se eu puxar pro elástico ficar onde eu queria, ela ficou um pouco mais pra baixo. Então assim, a modelagem não ficou tão perfeita no corpo porque eu tive que fazer alguns ajustes no meio do caminho. Que não estavam previstos pra essa máquina. Pra mostrar pra vocês que tem como costurar uma roupa com uma máquina assim que é mais simplesinha, mais baratinha. Então não tem desculpa, viu? Tem como vocês costurarem, se divertir com uma máquina simples e que talvez essa caiba no seu bolso. Comenta aí, o que vocês acharam da vozinha e se vocês gostaram. E se vocês querem ver mais coisinhas, sei lá, costurando um cosplay ou alguma coisa mais elaborada nessa máquina daqui. E não vai embora não, dois vídeos aqui na tela pra vocês assistirem, assiste que eu sei que vocês vão gostar.